De hoje aí, continue vendo essa manobra e vamos embora lá. E nunca tinha pilotado uma daquelas ali também. A máquina tem 11 de altura, a máquina não tem 9.5, então ela passou, posso deitar pra frente, pra trás, eu já fiz tudo que vocês imaginarem aqui, não dá altura. Joguei os dentes lá dentro, puxei uma aqui e ela vem assim e sobe lá pra travar, tanto na frente quanto atrás. Tem várias coisas acontecendo, não só comigo, mas parece que hoje aconteceu uma coisa com todos os caminhões. Meu Deus do céu, hoje foi um dia muito desgotante. É isso aí pessoal, vamos começar mais um vídeo. Graças a Deus, estamos aqui rodando, eu vou mostrar a carga pra vocês aqui, que é nosso prog perigo gelo, Carranedo, é moçada. Vocês devem estar me perguntando, Tui, por que você está parado aí? Pessoal, aqui é uma parada obrigatória pra você checar os freios do caminhão, porque nós vamos começar a descer uma montanha no estado do West Virginia e ela é um pouco pesada. Então aqui, ela é obrigatória parada, uma checada no caminhão. Estamos parados e eu achei interessante começar um vídeo legal pra vocês aqui, mostrar um pouco melhor a carga pra vocês e mostrar um pouco dessa paisagem linda, dessas montanhas do estado do West Virginia. Vamos virar aqui e mostrar a carga, mostrar o perigo gelo que vocês amam tanto e um pouco dessa paisagem. perigo gelo, Carranedo, tá aqui, moçada, com a sua frente empinada, mas tá aí, ó. Estamos com a luz ligada, deixei ele, só parei aqui pra dar uma descansada, porque nós subimos uma montanha muito pesada, então agora começa a descer, tá? E aqui tá a carga do perigo gelo, moçada, aqui tá a carga do perigo gelo, moçada, pra vocês, eu tenho que pôr meu pneu lá embaixo, não tive tempo, as mangueiras estão... Meu pneu vai lá, vocês lembram. As mangueiras estão perfeitinhas, perfeitinhas, o perigo gelo tá sujo. Vocês sabem que o perigo gelo, ele é traçado, mas eu tô com o projeto de deixar ele sem tração. Vou fazer esse eixo aqui levantar, não sei se vai dar certo, mas é um projeto. Fazer esse eixo levantar e deixar só aquele eixo da frente. A gente não precisa de tração aqui, eu não vou pra nevada pesar, eu não preciso. Aqui tá a nossa maquininha, uma Volvo ECR58, e essa aqui é uma Volvo ECR40, ela é um pouco menor que a outra. Essa menorzinha foi a que nós fizemos aquela manobra arriscada. Ó o caminhãozão passando aí, ó, o Oversize Low, tá vendo? Todo mundo é obrigado a passar aqui, pessoal. Todo mundo é obrigado a passar aqui, ó. Aí, ó, Steptec com excesso lateral, tá vendo? Olha lá, só pode andar de dia, ó. Vai com Deus, bicho, Deus abençoe essas montanhas. Mais um sem trailer e com trailer. Todo mundo é obrigado a passar aqui e dar uma verificada nos freios, tá? É obrigatório, mas eu quis parar pra mostrar pra vocês. Esse trambuco dessa concha tá aqui. Eu protegi ela com pau aqui, porém, os caras estavam com muita pressa e aqui eu pus no trailer. Infelizmente, eu gostaria de ter colocado uma borracha, alguma coisa mais forte. Aqui pra proteger, igual eu faço lá, igual outras coisas. Ah, pessoal, eu peguei lá no porto umas borrachas pra mim das top que existem, das boas. Aqui tá a madeira firma. Aí, ó, a conchona tá aqui, moçada. Aqui eu coloquei a concha retinha aqui, ó, pra não sair pra fora, pra não me dar dor de cabeça. Aqui ela tá saindo um pouco, tá vendo? Bem pouco. Poderia me dar problema, por isso que eu já coloquei ela pra direita, porque daí eu ando com essa parte no acostamento, pessoal. Eu ando com essa parte aqui no acostamento e não vai me dar problema. Ali estão os dentes dela que eu removi. Depois do aconchegá-la, eu coloco os dentes de volta. Deu um pouco de trabalho pra remover, mas eu removi. Tamo com esse pneu aqui ainda, ó. Sobrevivendo, olha. Rapaz, esse pneu já já ele vai pra cucuia. Olha, tamo com ele sobrevivendo, pessoal. Sobrevivendo. Mas já já, se Deus quiser, nós vamos carçar o bicho de pneu. Tudo é uma fase. Não colocamos o cadeado lá ainda, tamo arriscando. Tu e caneta, tu e caneta. Você precisa começar a fazer as coisas direito. Ó, de lá, aqui, aqui, lá e lá. Eu fiz tipo um, um, uma proteção que ela não vem pra frente e não cai pra lá e não cai pra cá. E atrás a mesma coisa. Entendeu? Então ela não vai pra trás. Tá aqui esse trabouco. A polícia pode querer encher o saco meu. Tá vendo? Tá passando um pouquinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá passando três dedos, ó. A polícia pode querer encher o meu saco. Os outros, esse aqui tá passando um dedo. Aqui lá tá reto. Mas acredito que eles não vão não, porque a pouquinho tem uma tolerância. Uma tolerânciazinha, olha. Batei as coisas, pneuzão tá firme. Tô olhando. Aí vamos que vamos. Então tá. Uma maquininha Volvo da ECR40D. Vocês que são apaixonados por máquina. Aqui tá essas maquininhas top. Outra maquininha ECR58. Duas maquininhas de esteira de borracha. Aquela ali tem um braço maior. Vamos subir aqui e mostrar um pouco pra vocês. Quem é apaixonado por máquina vai conseguir ver o novo modelo da ECR40D. Tá vendo? Tem os controles dela. Essa aqui tem um digital bem pequenininha ali, que não é um digital com muita tecnologia. Um banco confortável. Aqui é a alavanca de proteção. Então, muitas máquinas tem um bracinho vermelho que se abaixa pra poder funcionar todos os controles hidráulicos. Essa máquina não, pessoal. Essa máquina, o braço inteiro dela abaixa. E sobe pra você ter o acesso, sentar o banco e sair. Então, quando você abaixa, funciona. Isso aqui vai mexer a máquina pro lado. Vai fazer a máquina girar o 360. E vai fazer a concha, o braço ali, ir pra frente e ir pra trás. Positiva? Essa aqui faz o braço subir pra frente, pra lá e pra cá e pra cá mexer a concha. Tu e o que é isso aqui? É marcha? Não, pessoal. Isso aqui não tem marcha, pessoal. Ela não tem marcha. Essa aqui é pra levantar a lâmina que vai ali na frente. Positiva? As luzes pra piscar, ela tem um porta-copo aqui. Onde vocês podem ver, ó. Tem um porta-copo pro motorista, pro operador trabalhar tranquilo. Luzes, limpador, ar-condicionado. Aqui estão todos os botões dela, pessoal. Onde você vai executar várias coisas. Por exemplo, se você quer andar mais rápido, acelerar mais as luzes, é outro tipo de equipamento que bate, a concha que fecha. Coisas que, às vezes, nem tem nessa máquina. Porém, tem tudo aqui já pronto, caso necessite. Tá? Quem é operador de máquina sabe muito bem que quando é no coelhinho aqui é mais rápido. Pra você se locomover, acelerar ela mais. Então, tem várias funções nessa maquininha aqui e essas funções. Ó o Western Star que top aí. Ó, ó que chique. Chique demais, hein? Coisa linda, ó. Rapaz, top o Western Star. Então, tá aqui. Esse vidro, ele levanta várias e várias funções. Tu, e como é que funciona isso aqui? Pessoal, se a concha estiver pra frente, você vai empurrar pra frente, ela vai pra frente. Você vai empurrar pra trás, ela vai pra trás. Se a concha estiver pra trás e você estiver nessa direção, você vai ter que puxar pra trás pra ela ir pra frente. Entendeu? Então, essa aqui é uma Volvo. Pra quem gosta de máquina, pra quem é operador, é apaixonado por máquina, essa é a nossa maquininha Volvo, pessoal. ECR 40D. Ela não muda muito dessa outra. Ok? Ela não muda muito dessa outra. Porém, essa outra, pessoal, ela já tem um pouco mais de espaço. Ela já é um pouco mais diferente a trava aqui, ó. Tá vendo? Já é uma trava mais diferente. Tem mais configurações. Ela é mais luxuosa, né? Tem o tempo de trabalho. Quem é operador de máquina antigo do Brasil lembra que a gente cobrava das pessoas através desse reloginho por hora. Dava senha ali e tal. Dava uma hora, duas horas. A gente cobrava a hora trabalhada da máquina antigamente no Brasil através disso. Essa aqui, ela já tem um digital mais chique, pessoal. Ó, o painel dela já é mais chique. Tá vendo? Ela já tem um digital um pouco mais chique. Quer ver? Vou rodar a chave aqui só pra vocês verem. Tá vendo? Um digital com muitas outras opções. Então, essa aqui é a nossa outra máquina que nós estamos carregando. Tá? Uma maquininha top, top, top. Tá vendo? Tem várias funções aqui no digital de tudo que você tá fazendo. Tá? Ar-condicionado, AC. Você controla o digital dependendo da situação por esse botão aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Hammer, shed. Olha lá. Tá vendo? Tudo virando, ó. Ó. Você vai controlando o digital através disso aqui e vai operando a máquina. Tá? Aqui, nessa pra levantar a lâmina. Aqui pra comandar da mesma forma e a mesma função da outra. Um pouco mais moderna. Não é moderna, mas luxuosa. Podemos se dizer um pouco mais luxuosa. Até porque é uma maquininha maior do que a outra, tá? Pessoal, se essa máquina tiver com isso aqui pra baixo, ela não pega. Ela não dá partida. É necessário essa alavanca estar pra cima pra que essa máquina possa ligar. Tá, pessoal? Então tá aí. Mais uma maquininha. A ECR... ECR58 da Volvo, pessoal. Aí, ó. Tá aí, ó. Vocês viram duas maquininhas. A ECR40D ECR58. Vocês conheceram aí um pouco de cada maquininha aí. O pessoal que gosta de máquina. E esse é o Berinjela VNL670. Motor Cummins. Vamos ver aqui. Geralmente fala aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui tem as informações dele. Cadê? Cadê? Olha lá. 500 cavalos, pessoal. Olha lá. ISX 500 cavalos. Berinjela tem 500. Não tem 550. 500 cavalos de potência. Berigo gelo. Aí, ó. Calma aí, moçada. Ó. Coisa linda. Essa paisagem aqui, ó. Paisagem aí de árvore. De inverno. Vamos começar a descer as montanhas. Que é o que vale aí. Vamos que vamos. Vamos. Que é o que vale aí. Pessoal, do lado direito aqui, ó. É uma rampa de escape. Se acabar o freio do caminhão, o cara entra aí, ó. Tá vendo? É porque a descida é muito pesada, ó. Tá vendo? O caminhão entra aí, ó. E marcha. Na ideia, se a marcha é reduzida, vai estar pesadão segurando. Vamos segurando. Evanta. O caminhão. E aí Sempre que estiver descendo uma serra Para quem ainda não sabe, não tem experiência Não segure o seu pé no freio por muito tempo Dê pisadas no freio levemente e tirem o pé Deixe o freio esfriar Caso você segure muito tempo Pode causar do freio esquentar e pegar fogo, tá pessoal? E também o caminhão pode acontecer de ficar sem ar Caso ele tenha algum vazamento Nem sempre é bom ter vazamento, né? Mas caso tenha, entendeu? Então é só para quem já sabe Esqueça e apague essa informação Mas para quem é novato e não sabe É uma dica, tá? Use freio motor Leve esfriadas Aê, ó o riozão Coisa linda, riozão, olha Olha Vamos ver se eu abaixo aqui você vê Coisa linda, ó Rapaz, as casinhas no meio do barco, olha Que frio Eita, final de tarde, coisa mais linda Olha, pessoal Rapaz do céu Olha que sol Meu Deus, que coisa linda Olha Rapaz Top demais, hein Você tá doido, olha Lindo demais Olha os desenhos do céu, pessoal Olha os desenhos lá Tem um avião subindo lá, ó Olha os desenhos do céu Rapaz Que raios Solares Mais lindo Que final de tarde é esse Maravilhoso Olha só Que coisa linda Estamos passando Columbus, pessoal Em Columbus, Ohio Passando aqui, ó Vamos seguir na 70 aqui, ó 70inha Sempre com esse final de tarde maravilhoso Sempre com esse final de tarde maravilhoso Seguindo a rota straight there I-70 West Se for pra esquerda, vai pra Cincinnati Reta aqui, vamos sentindo Dayton Daytona, a 70 Continue on I-70 Reta aqui, vamos ver A-70 Ah, o que o получается A-70 Doe 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 Doe